Porocotô, porocotô, não se deu ar, para catar o sangue, porocotô, porocotô. Vamos atualizar o agrado de Emonjá, tá? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, parece que está bagunçado isso aqui, mas não está não. A única coisa que tem são louças aqui na pia, porque eu vou só terminar de fazer o cerro de Emonjá e eu já lavo tudo ao de uma vez. Se é que estiver aparecendo aí para vocês, porque eu vou dar uma cortada, mas... Umidade, gente. Umidade por causa da chuva, tem que dar um jeito nessa parede. Na verdade, tem que construir uma outra parede aqui por dentro, para essa parede morrer e essa infiltração parar aqui na minha vida. Isso não vai acontecer nem tão cedo. E... o que mais? Meu fogão também está sujo, porque eu vou só fazer o Arrugio de Emonjá. Eu estava fazendo outras coisas aqui anteriormente. E depois, quando eu terminar tudo, entregar as coisas que eu preciso entregar, aí eu vou limpar a minha cozinha. Hoje cedo eu já descongeli a minha geladeira, está limpinha e tudo mais. Mas aí só falta só isso mesmo, lavar a louça e essa coisa aqui. Então, antes que alguém fale, sim, eu sei que tem algumas coisas sim fora do lugar. Já tem vídeo de Arrugio de Emonjá aqui, mas hoje eu vou trazer ele para vocês um pouquinho mais completo, que a gente vai botar mais peras. Também para poder atualizar o vídeo, porque o vídeo é antigo, o outro que estava, então a gente vai atualizando. Vocês vão precisar aí de cebola. Aqui eu tenho meia, mas pode ser uma inteira. Não precisa ser tanto cebola, depende da quantidade de arroz que você vai fazer. Então, meia aqui está bom. Camarão seco. Azeite doce. Me perguntaram bastante. Pai Renan, o que é azeite doce? Gente, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem costume, para poder diferenciar o azeite de Dendê do azeite doce, a gente tem o costume de chamar o azeite de oliva de azeite doce. Mas nada mais é que o azeite comum que você compra lá no mercado. Tem esse aqui, fazão, que é o que eu uso na minha cozinha para mim, no meu dia a dia. Esse aqui é um azeite que alguém trouxe, quinta do Pedro, quinta Dom Pedro. Azeite de oliva também, é o que a gente vai usar hoje. Mas aqui também, tem outro azeite que eu já estou separando, para quando esse aqui acabar, começar a usar. Azeite andurinho também. Pode ser o galo que você quiser dar aí para o seu santo achar melhor. Porque aqui, conforme o pessoal vai trazendo as coisas para poder fazer os agrados, eu sempre uso o que está aberto e vou guardando os outros para poder ir abrindo e não ficar um monte de garrafa aberta. Como eu tenho aqui um, dois azeites de Dendê fora que está lá dentro aberto. Aqui eu tenho o mel, mas lá dentro tem um monte também aberto. Então, para não ficar um monte de coisa aberta, eu sempre uso o que está aberto. Assim, se o cliente permitir. Porque tem cliente que gosta que use e que trouxe. Então, por isso que às vezes ficam várias coisas abertas. Voltando aqui, quatro peras e arroz branco. E esse aqui também está fechado. Eu já vou trazer para cá esse que está aberto, aqui que fica no meu pote. Porque a comida aberta começa a dar aqueles bichinhos e tudo mais. E a gente, vamos começar. Começar aqui picando essa cebola. Mas se você não falar, ai, pai Renan, mas já tem esse vídeo aqui no canal, gente. Mas ele é bem antigo. E aí eu vou atualizar aqui para vocês com algumas informações a mais que é o que eu estou trazendo aqui. Sobre a questão do azeite e tudo mais. E eu vejo que aqueles vídeos que saíram antigamente, tem muitas, muitas dúvidas neles. Igual que a gente vai conversar aqui enquanto eu vou refogando essa cebola. com azeite doce e camarão, tá? Tem uma quantidade de camarão que o seu coração pedir, tá? Tem muita pergunta lá. Pai Renan, aonde entrega? A vela pode ser azul? A vela pode ser branca? Pode isso? Pode aquilo? E é o que eu vou responder aqui para vocês, inclusive também dentro desse vídeo. Gente, toda vez, primeiramente, que eu trouxer um vídeo aqui falando vela branca, entrega em tal lugar, dia tal, tudo mais, procura seguir sempre o mais próximo do que eu falar. Deixa eu ver se o microfone está ligado, tá? Sempre o mais próximo do que eu falar. Porque aí eu não tenho risco de errar. Mas esse arroz de irmão já, o pessoal que é de Umbanda tem o costume de acender velas coloridas, vela azul clara para ir irmão já. Mas na dúvida, bota sempre a vela branca, porque é universal. Aí, Renan, onde eu entrego, posso entregar no mar? Para ir irmão já, sim. Pode lá entregar no mar. Mas você pode também separar um lugar alto aí da sua casa, mais alto que a cabeça para poder botar. Ou não precisa ser necessariamente um lugar mais alto que a cabeça. Às vezes você tem um quartinho, um lugarzinho onde você cuida das coisas do seu santo. E aí você pode botar em cima de um banquinho, pega um tijolo, forra com paninho branco, um murinho branco, um murinho azul. Pode entregar também, tá? Não precisa ser necessariamente alto da cabeça. E também não precisa necessariamente ser em algum lugar da natureza. Aí se você quiser entregar numa mata, se você quiser entregar numa cachoeira. Ai, Pai Renan, mas Iemanjá não é uma cachoeira. Iemanjá é um rio que encontra o mar, tá? O rei dos mares se chama Olacum. Iemanjá era um rio que encontra o mar, tá bom? Então, pode botar assim na cachoeira, pode botar num jardim, pode botar num gramado, pode botar na mata, pode botar na praia, aonde você achar interessante para você, o que ficar mais viável. pode botar dentro de casa, não tem problema. Ah, eu quero acender uma vela azul clara, pode acender a vela azul clara também, não tem problema nenhum, tá? Mas, na via das dúvidas, sempre vela branca, tá bom? Pai Renan, camarão inteiro ou tira a cabeça? Eu aprendi que para Iemanjá não precisa tirar a cabeça, por isso que eu já boto ele inteiro, tá? Eu também, ó, não tenho uma quantidade de arroz, eu vou botar tudo que estava aqui no pote, basicamente meio quilo, porque eu vou montar na bacia de ágata, tá? Aqui, além das peras, você também pode botar uva verde, não já gosto, você pode botar flores, rosas, pétalas de rosas brancas, ou palmas, né, que a gente tem o costume de levar palmas para Iemanjá também. Eu sempre gosto aqui, ver esse detalhe, botar uma pitada de sal, só que esse camarão seco, olhando aqui, dá para ver que ele está com bastante sal, então eu acho que não tem necessidade de botar a pitada de sal. Eu boto nas comidas do meu santo, tá? Porque assim eu aprendi que é o tempero da comida, não é salgar a comida, é uma pitada de sal. E aí, ó, a gente completa aqui com água. Enquanto eu completo aqui de água, eu já volto para a gente conversar um pouco sobre Iemanjá também. Nesse meio tempo, eu já fui ali lavando a louça, tudo mais. Enquanto eu vou montar aqui para vocês, vamos falar. Vocês sabiam que Iemanjá, antes de ser sincretizada com uma rainha do mar, ela foi sincretizada com o folclore brasileiro, como a sereia Yara, a sereia das águas doces. Encantava os pescadores que faziam as pescas ali nas águas doces. Porque Iemanjá é o rio que encontra o mar. Reza uma lenda que diz que Iemanjá, filha de Oló com o rei dos mares, foi se casar com o Odudua, né? Iemanjá teve nove filhos com ele, com o Odudua. Só que, depois que ela teve nove filhos, por conta de muita amamentação, ela amamentava demais os filhos, ela acaba ficando com os seus muito grandes. Aí, Odudua caçoava muito dela. Assim, ela resolve se separar de Odudua e se casa com o Olóquê. Só que... O Querer, na verdade. Só que, nisso, Olóquim dá pra ela uma porção mágica, pra quando ela se sentir sem perigo, novamente, ela tomar essa porção mágica que ela ia até o encontro do pai e tudo mais. Eu tô separando uns camarão aqui que eu vou passar no azeite, só pra poder dar uma enfeitada em cima, tá? Os camarõezinhos inteiros. Uma certa noite, O Querer respeitava muito e Emonjá, tudo mais. O casamento deles era maravilhoso. Só que uma noite, O Querer ficou muito bêbado e começou a caçoar dos seios grandes de Emonjá. Sendo assim, ela tem uma porção mágica que se transforma num rio, né? Pra poder, em encontro ao mar, pra poder buscar ajuda junto com o pai dela. Assim, O Querer também se transforma numa montanha pra poder barrar o rio que Emonjá se transformou e impedir ela de atravessar. Só que aí, Xangô manda um raio pra poder quebrar a rocha no meio e Emonjá consegue passar. Ela é o rio, então, que sai e consegue encontrar o mar. Essa é uma lenda que conta a parte também que Xangô acaba ajudando Emonjá por ser filho de Emonjá também. A lenda que Xangô é filho de Emonjá por ser filho de Emonjá ele acaba ajudando a mãe nessa fugitiva aí. Então, essa lenda ela conta realmente Emonjá ser um rio, né? A partir do momento que ela vai pros mares, aí, o pai dela, no caso, Holocun, incumbe a ela ali a missão também de ser rainha dos mares e tudo mais. Aí, ela passa a ser rainha dos mares. Mas, na verdade, Emonjá é um rio que se transformou num rio que foi de encontro ao mar por conta de fugir da opressão ali de um relacionamento abusivo, digamos assim, né? Então, é uma parte muito boa também. Vocês podem me perguntar assim, tá vendo que dia que eu posso fazer esse agrado? Vocês podem fazer eles no dia de quarta-feira ou também ou também num sábado, tá? Tem uns dias predominantes aí de Emonjá pra poder nos ajudar. Eu vou cortar a pera aqui em quatro. Gente, mas é uma outra coisa também que eu vou falar. Se liga tanto no dia não, gente. Na hora da precisão. Geralmente, a gente agrada Emonjá pra poder pedir um equilíbrio, pra poder pedir uma fortaleza na nossa mente, já que ela também é a senhora que cuida de todas as cabeças, né? Então, é no momento da precisão. Você vai fazer pra poder agradar Emonjá? Aí sim, bota num dia específico, mas se for no momento de uma precisão, como hoje é uma terça-feira e esse trabalho é uma precisão, então você pode entregar aí num dia comum, tá? No sendo sexta-feira. Eu tenho costume de não fazer nada nas sextas-feiras antes das seis horas, né? É uma outra coisa também de um outro vídeo que eu vou gravar aqui sobre sincretismo e as coisas que a gente segue e tudo mais. Vai demorar sair um pouco. Enfim, deixar passando rápido aí a montagem já trago vocês pra perto pra poder ver. Tchau. 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 E bom, gente, ficou assim, bem bonito, ó, o arroz embaixo, aí eu cortei as quatro peiras assim, ó, os camarõezinhos que eu passei no azeite depois, tudo bem, o dara bem perfeito. Tchau, esperar dar uma mornadinha, porque tá muito quente, eu acabei de tirar do fogo e entregar lá no quarto de santo, fazer a reza de monjar e agradecer pelas coisas principal, né, o agrado não é meu, de uma filha de santo pra pedir equilíbrio, fortaleza pra cabeça, trazer pensamentos bons, desviar os pensamentos ruins da vida e monjar, ajudar aí, já que é mãe de todas as cabeças, ajudar a fortalecer aí as coisas e dar tudo certo, tá? O vídeo foi esse, espero não ter falado demais, espero muito que você tenha gostado, comenta aqui embaixo qual outro vídeo que você quer que eu traga de comida de santo que a gente traz aí pra você, tá? Então deixa também de se inscrever no canal e ativar as notificações pra você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo, me segue lá no Instagram e no TikTok é arroba tatarenooficial que eu tô sempre por lá, meu número com certeza tá aí na tela, pode me chamar pra caso quiser uma consulta, tá? Era só isso mesmo. Cuimo tumbá, colofé e a benção, a gente se vê depois. larioque, larioque, larioque é mais...